agora vamos trocar o evento e agora vem olha como é que eu vou puxar aquela situação porque se eu injuriar agora em vez de eu injuriar o vão eu injuriar a minha namorada ou eu fizer em vez de injúria eu fizer a ameaça da minha namorada veja que eu estou numa relação de afeto e aí eu vou colocar um outro um outro um outro slidezinho pra vocês aqui deixa eu pegar aqui esse slide este aqui vejam que a lei ela é clara a lei Maria da Penha que é o objeto que nós estamos analisando diz assim artigo 5º para os efeitos desta lei configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual psicológico e dano moral patrimonial um no âmbito da unidade doméstica dois no âmbito da família e três em qualquer relação íntima de afeto inclusive aqui tem um detalhe que é engraçado que o legislador ele nos caputes dos artigos e por toda a lei ele fala de violência doméstica e familiar ele não fala nada de afeto que é uma terceira coisa mas é engraçado que no artigo 5º ele separa um, dois e três percebam? vejam essa situação interessante para efeitos desta lei configura-se violência doméstica e familiar tá bom aí ele vem um no âmbito da unidade doméstica da família em relação íntima de afeto são duas coisas distintas imagine que eu uma coisa é eu estar namorando há três meses com uma mulher e eu acabo agredindo olha ela não vive comigo então não tem unidade doméstica aqui ela não é da minha família mas ela tem uma relação de afeto comigo então não é só doméstico ou familiar é uma coisa interessante eu tenho uma uma relação que eu namoro com ela há três dias eu acabo três semanas então são coisas distintas mas aqui vem a situação técnica deixa eu voltar a falar mais de perto com vocês aqui isso vem aqui isso né e vejam o que eu quero mostrar para vocês eu agora injuriei esta mulher com a qual eu tenho uma relação de afeto ou no cenário dois eu ameacei esta mulher que eu tenho uma relação de afeto pergunta como é que eu serei condenado lógico comprovado que eu realmente produzia com as lutas e tal ora no primeiro caso eu vou ser condenado por injúria e no segundo caso eu vou ser condenado por ameaça exatamente igual exatamente igual a conduta que eu produzi contra o Jó percebe ou seja o que que muda uma a questão da 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 como é que o legislador montou a lei Maria da Penha perfeitamente ele trouxe e agora olha a importância daquela primeira conversa nossa para que eu tenha uma situação de aferição da lei Maria da Penha o que vai mudar de primeiro já veja a briga que eu fiz com o João é na é na justiça né vai ser lá no juizado especial criminal agora a contra a minha a conduta que eu realizei contra a minha namorada isso já não será distribuído no juizado especial criminal isso vai para para o que para o juizado de violência doméstica então já muda a competência desse fórum desse julgamento e aí como é que a gente sabe o que é e o que não é como é que tecnicamente o legislador fez percebam que voltar aqui o primeiro slide né ou nem preciso eu disse que eu tenho a conduta e o que eu estou dizendo para vocês é que a conduta ela é sempre a mesma a conduta é sempre injuriar ameaçar tudo bem o que vai acontecer é que depois eu tenho lá injuriar e aí eu tenho lá eu tenho uma circunstância a mais agora sim eu quero pôr o slide vamos voltar nesse slide aqui nesse slide aqui a conduta que eu tenho aqui é de injuriar contra o João ou contra a namorada contra o João eu tenho injúria sem nenhuma outra circunstância ponto agora contra a minha namorada a conduta vai ser assim injuriar em relação de afeto percebe tem uma circunstância a mais aqui ou vamos tentar um outro exemplo né eu pego e mato o João matar alguém homicídio simples se eu mato o João com fogo tudo bem homicídio é uma circunstância a mais né matar com fogo uma circunstância a mais é quase jogo de lego a gente vai encaixando aí já será homicídio qualificado pela circunstância fogo agora se eu matar a namorada por conta da minha relação de afeto aí vai ser assim olha matar em relação mulher em relação íntima de afeto tudo bem pelo menosprezo que eu tenho em violência de gênero isso vai ser o que um feminicídio inclusive um homicídio qualificado uma qualificadora o que vai mudar muita coisa o que vai mudar bastante coisa percebe então a questão que eu quero mostrar para vocês aqui deixa eu voltar aqui então a questão que eu estou mostrando para vocês é que a lógica de pensamento é a primeira coisa que nós temos que ter na cabeça a lógica de como realizou como pensou o legislador o legislador ele não criou tipos penais específicos para Maria da Penha o que mudou foi depois com o tempo nós mudamos a questão da morte que acabou gerando o homicídio e tem outras situações e a questão da visão corporal agora também tem uma dosimetria diferenciada uma qualificadora mas isso nós vamos falar também durante o curso aliás no curso de prática penal a lógica que nós fizemos foi o primeiro módulo explicando todas essas coisas mais ou menos como é que se aborda como é que se pensa como é que pensa um jurista montando linhas de defesa que é o crime é o fato típico antijurístico e culpável no fato típico você tem lá conduta resultado causar atipicidade basicamente você pode negar a conduta é a tal da negativa de autoria você pode negar atipicidade desclassificação do tipo penal ou dizer da atipicidade do tipo pode trabalhar a segunda coluna uma excludente de ilicitude a terceira coluna a imputabilidade a semi-imputabilidade a inigibilidade de conduta diversa que no código penal militar separa inclusive o estado de necessidade enquanto justificante que é a exclusão de ilicitude e a exculpante que é a exclusão de culpabilidade o que dá uma discussão boa em júri por exemplo tudo isso nós fizemos no primeiro módulo e nós temos um módulo nesse curso só de Maria da Penha depois nós temos um módulo só de GCRIM porque são as coisas que primeiro você tem que instrumentalizar aprender a falar e depois as coisas que mais ocorrem já com fonte de prática muito GCRIM vai acontecer muito sempre infelizmente muito Maria da Penha todas as questões que vão e voltam então uma coisa interessante